O Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal Desde o ano 2010, o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal colabora intensamente com o Centro Internacional de Formação da OIT na promoção do trabalho digno na comunidade de países de língua portuguesa. No campus do Centro de Formação em Turim, nos diferentes países e à distância, oferecem-se atividades de formação sobre várias temáticas, políticas de emprego, formação profissional e desenvolvimento empresarial, entre outras. O objetivo é o de fortalecer as capacidades locais para a concepção e implementação de políticas que melhorem as condições de trabalho e aumentem a disponibilidade de emprego a nível nacional em cada um dos países beneficiários. Há ferramentas novas que levamos daqui e certamente servirão para melhorar aquilo que é a ação das respectivas organizações. Como disse, nós atravessamos nos nossos países muitos desafios e aquilo que aprendemos aqui nestas formações, através das trocas, mas também daquilo que são as apresentações dos especialistas que vêm aqui fazer as suas apresentações, são muito importantes e devem ser muito valorizadas e cujo conteúdo servirá certamente para fortalecer a capacidade de resposta das organizações das quais nós vivemos. Um importante número de atividades formativas de intercâmbio de experiências, em português, foram realizadas com o objetivo de cobrir as necessidades formativas dos territórios e instituições destinatárias. Estou com pressa de chegar no meu país e poder dividir com todo o mundo e principalmente interagir com as autoridades de direito para poder fomentar, porque afinal de contas vamos a falar de empreendedorismo jovem e isto será uma grande ajuda no meu país, de certeza. Com certeza essas experiências de países menores e de países melhores desenvolvidos vamos conseguir absorver informações substanciais para colocar em prática alguns programas inovadores no Brasil. Eu creio que essa formação foi muito completa, superou as minhas expectativas, eu não contava, ouvi tantos conceitos, tanta coisa que se pode fazer a nível de empreendedorismo, por isso estou extremamente satisfeita. Julgo ser muito útil a essas ações e gostaria de continuamente participar, porque como é bem sabido, os conhecimentos são dinâmicos e a cada dia que passam tem novas formas de como resolver os problemas. Obrigado a esta parceria, foi possível desenvolver a oferta de treinamento em Português para fortalecer as condições de trabalho melhor, para expandir as oportunidades de empreendedorismo e para promover a agenda de empreendedorismo de trabalho na comunidade dos países de Português. Esta colaboração tem vindo a produzir importantes resultados ao nível institucional e local. Um passo em frente no caminho para alcançar um trabalho digno para todos e todas. O Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Centro Internacional de Formação da OIT, Juntos para o Trabalho Digno.